Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e não esqueça de deixar o seu comentário, que é o mais importante, o Ronaldo sempre responde, dá coraçãozinho para todo mundo também, meninas e meninos, aproveitando gente, vou deixar o link do meu Instagram aí de baixo, para vocês começarem a me seguir lá, fazer parte da família, me enviem uma mensagem no Instagram que o Ronaldo sempre responde, tá bem? E você que está vendo o vídeo agora, ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, faça parte da família, ajude o Ronaldo a chegar aos 400 mil inscritos, compartilhando os vídeos nos grupos do WhatsApp, no Facebook, enfim, conta para todo mundo que o Ronaldo posta vários vídeos aqui para vocês todos os dias, tá bem meninas e meninos? Gente, vocês não tem ideia do que aconteceu, pois é, o Mestre José, vocês lembram dele, né, ele estava de férias, aquela coisa toda, e eu falei com ela, Mestre José, o que que está acontecendo? As crianças, filhos do Gustavo Lima e Andressa, estão de cabos baixos, né, estão tristinhos, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, eu acredito que eles estão juntos, confirme para a gente o que aconteceu nessa virada de ano, e vocês não tem ideia do que disse o Mestre José, vou aproveitar, vou deixar até o link do canal dele aí de baixo, se vocês quiserem se inscrever lá no canal dele, até uma consulta com ele, tá, gente? Todas as informações estão no link do canal dele aí de baixo para vocês terem, tá? Veja o que o Mestre José disse desta vez. Feliz ano novo para você, meu amigo, minha amiga, neste vídeo eu vou fazer uma previsão com tarô e búzios para mostrar para vocês se Gustavo Lima e Andressa Suíta passaram o Réveillon junto, mas Mestre José, saiu notícia em tal canal, em tal site, que eles não passaram junto, gente, você acredita nisso? Você acredita nisso? Eu vou mostrar para vocês a luz do tarô e dos búzios, que eles passaram o Réveillon junto, aquilo lá que ela tem postado é coisa gravada, gente, não era ao vivo, eles passaram o Réveillon junto, mas antes eu gostaria de pedir a você, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva no nosso canal, acione o sininho das notificações, na opção personalizada, tá, compartilhe, comente os nossos vídeos. Já é inscrito no canal? Indica o canal para um amigo, para uma amiga, e meu muito obrigado aos quase 21 mil inscritos, né? Meu muito obrigado mesmo, meu muito obrigado a você que está inscrito aqui, lembrando, gente, que estou, lancei uma grande promoção hoje para as primeiras 70 pessoas, vão pagar apenas a metade do valor da consulta, vão consultar pagando apenas a metade, um desconto de 50% na consulta. Segunda-feira, do início aos trabalhos de ano novo, ia começar dia 15, muita gente pedindo, então segunda-feira nós vamos dar início, dar início, né, a esses trabalhos para o ano novo, porque não dá para ficar aí, ficar aí parado, então estaremos juntos a partir de segunda-feira, tá, tá, eu vou estar trabalhando só para consulentes novos, aqueles que estão chegando, ou melhor, atendendo aos demais que eu já atendia o ano passado, que eu comecei trabalhos, limpeza de final de ano, os outros trabalhos, a partir do dia 15, agora só para os novos que estão chegando, pessoal. Olha o privilégio, hein? Olha o privilégio que eu também tenho que tirar um tempo para descansar, gente. Então, neste vídeo, eu vou mostrar para vocês como Gustavo Lima e Andressa Suíta enganaram o público, tá, enganaram vocês, e eles passaram o Réveillon juntos, olha aí, a separação morreu, a separação não existe mais, a separação não existe, mesmo que ela é uma mulher guerreira, e ela lutou pelo seu marido, ela não é uma mulher interesseira, ela lutou por ele, ela lutou por ele, ela foi à luta, e estão juntos, pessoal, estão juntos, isso, passeando de iate, só que ela não aparece, tá, passeando de iate, na mansão com ele, na mansão, amigos, íntimo do casal, tá, troquei o tarô, tá, para tirar outro jogo com outro tarô, e ainda vou usar os búzios, o nosso telefone para consulta, para agendamento de consultas está aqui, aprenda uma coisa neste vídeo, tudo que você já fez, te deu a vida que você tem hoje, você está feliz com ela? Está não, né? Então, você precisa vir para o trabalho dos 70, o trabalho dos 70, que é aquele trabalho, o trabalho de ano novo, tá, pessoal? Primeiro, o tarô, tá vendo? Houve um pedido de perdão do embaixador, tá? Ela pensou e abriu o baú, ou seja, aceitou de volta, estão juntos. Agora, vamos responder nos búzios também, para você de todo o Brasil e do mundo, que acompanha o tarô mestre José? Vamos responder nos búzios também, lembrando que eu fiz aqui com os dois tarôs, tarô dos grandes mestres e tarô de Marcelo. Vamos para os búzios? Hoje, sábado, às 20h, horário de Brasília, a live das estrelas, a primeira live das estrelas dos famosos, tá? É hoje, sábado, às 20h. E agora, nos búzios aqui... Todos abertos, estão juntos. Deixa o teu like e o teu comentário, e o teu comentário neste vídeo. Deixa o teu like e o teu comentário. E vou pedir a você, mude de vida, saia desse círculo vicioso, que entra ano e sai ano, você fez 10 promessas, né? E nada acontece. Venha para o trabalho dos 70. Um grande desconto aí na consulta, 50% de desconto. Ou seja, a consulta de 350 reais, você vai consultar as primeiras 70 pessoas. Olha quantas pessoas já viram esse vídeo. As primeiras 70 pessoas vão consultar pagando apenas 175 reais. As primeiras 70 pessoas vão consultar pagando apenas 175 reais, que é a metade de 350. Veja aí, devida aí, 350 a metade. Você vai ver que dá 175. Deixa o teu like, se inscreve aí. Tá com o familiar te visitando? Indica o canal aí. Pede para ele se inscrever aí. Gosta dos nossos vídeos, das nossas lives? Pede para se inscreverem aí. Ok? Um forte abraço. Até o próximo encontro, que é hoje ainda, às 20 horas, horário de Brasília, a primeira live das estrelas em 2020. Bem, meninas e meninos, e aí, o que vocês acharam? Gente, o negócio é sério, hein? Quando eu falo para vocês que Gustavo Lima e Andressa Suíto estão juntos e em breve eles vão realmente ir a público dizer que se arrependeu, né? Que se amam, aquela coisa toda, né? Aquele show todo que eles vão colocar para a gente ver. É só vocês aguardarem, tá? Isso vai acontecer e vai ser em breve, realmente. Bem, se inscreva aí no canal. Mais uma vez, feliz ano novo para todos vocês. Amo vocês, meninas e meninos. Obrigado sempre pelo carinho. Amo vocês. Vocês não sabem como vocês são importantes na minha vida. Beijo no coração de vocês. E daqui a pouquinho tem vídeo novo, tem uma novidade sobre o esposo da nossa querida Ana Hickman, tá, gente? Já, já eu conto para vocês.